Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário E tem patrão, e só pensa em produção, e não quer reclamação, nunca fala em registrar Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão O sindicato é quem procura a solução Olá a todos nossos amigos e amigas telespectadora Programa Vestuário em Foco, entrando no ar com vocês, para trazer informações O que vocês nos pedem, a gente está aqui para fazer, para esclarecer E neste programa a gente vai estar falando sobre o poder da Assembleia e sobre aposentadoria Que é o que mais me pediram para que eu esclarecesse um pouco mais sobre aposentadoria Então vocês vão estar cientes em todo o decorrer do nosso programa Que eu separei um material muito especial para que vocês entendam o passo a passo das novas regras E o que vem acontecendo junto à Previdência Social E iniciando já de cara, vamos falar para vocês sobre o poder da Assembleia Que muitos pensam que o sindicato, a diretoria do sindicato, é quem toma as decisões É que concede o aumento, é que decide se faz isso ou se faz aquilo Quando isso não é verdade Nós somos subordinados às decisões das Assembleias Então dia 13 de julho, Assembleia, onde os trabalhadores definem o reajuste salarial Se aceitam o sindicato assina, se não aceitam o sindicato não pode assinar Porque a decisão é do coletivo O sindicato somos todos nós trabalhadores Que elegeram a nossa diretoria para administrar os trabalhos do sindicato Mas a decisão mais importante vem da Assembleia A Assembleia decide o que nós vamos fazer Então o poder de direção nosso é limitado O poder nosso é apenas o administrativo As grandes decisões são tomadas com todos vocês em Assembleia Por exemplo, se eu precisar montar a pauta Na hora de montar a pauta, vocês têm que estar presente em Assembleia Para que essa pauta seja montada Na hora de decidir o aumento, se aceita ou se não aceita Vocês têm que estar tomando essa decisão também em Assembleia Se eu tiver que vender um patrimônio do sindicato Obrigatoriamente eu tenho que fazer uma Assembleia específica para isso Eu tenho que publicar um edital Convocar vocês em Assembleia E vocês autorizam ou não a venda daquele bem Então não pode, a gente aqui, a diretoria do sindicato Não tem poder nem ao menos Nós temos o nosso carro de som Um exemplo Suponhamos que eu precise vender esse carro Porque ele já não está muito bom E comprar um atualizado Eu não posso fazer essa venda sem que vocês autorizem Comprar Para agregar valor ao que o sindicato já tem Nós podemos vender nunca Porque tudo que nós adquirimos Ele se faz parte do patrimônio de todos vocês Então só para vocês entenderem isso Porque eu vi muitas pessoas dizendo Poxa, o sindicato deu isso, o sindicato deu aquilo Fez isso, fez aquilo Nós só fazemos o que a Assembleia nos determina Que a gente possa fazer Em relação ao aumento salarial é da mesma forma O poder é da Assembleia Então a Assembleia decidiu Não, pode fechar o acordo A gente fecha A gente assina com o sindicato patronal E ele tem validade em todos os setores Em todas as cidades que abrangem o sindicato dos trabalhadores do vestuário Não é só para Nova Friburgo É para a região também Sumidouro, para Carmo, Cordeiro, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu Então todas as cidades da região Duas barras Que são base do nosso sindicato Tem que aderir Tem que cumprir o acordo da nossa Convenção Coletiva Ponto final Entendido em relação à Assembleia? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a aposentadoria Que nós sabemos que ninguém se prepara para isso Então tem uma pesquisa confirmando que mais de 60% dos brasileiros não se preparam para a sua aposentadoria Nós sabemos que muitos se aposentam O valor da aposentadoria Como continua trabalhando Passa a se somar com o salário Ele eleva o seu padrão de vida No período em que está aposentado Infelizmente se houver qualquer fatalidade Que o impeça de continuar trabalhando Esse trabalhador vai ter problema Então a gente está passando isso para vocês Por quê? Vocês já se preparem Tem muita gente jovem na nossa categoria ainda Tem muita gente que está próximo a se aposentar Então vocês vão se preparando O que a gente orienta é Tenta sobreviver com o que você ganha de salário Se você continuou trabalhando E guarda a sua aposentadoria Se possível Guarda Não faça essa soma Porque se houver uma fatalidade Você precisar se ausentar Você vai ter que sobreviver Apenas com a sua aposentadoria Um exemplo Você se aposentou com um salário mínimo 880 reais Então você passa a contar com um padrão de vida de mais de 2 mil reais Só que se de hoje para amanhã você adoecer e ficar incapacitado Você volta a receber apenas os 880 reais Você não recebe o seu salário a partir do afastamento após os 15 dias de atestado Porque a empresa só é obrigada a te pagar 15 dias de atestado O que ultrapassa disso é por conta da previdência social Sendo que aposentado não recebe benefício Somente aposentadoria E eu tenho visto muitas pessoas com problema Por não ter feito essa organização Esse planejamento na sua vida E aí, poxa, passou a receber um pouco mais Aluga uma casa maior Começa a fazer prestação Que, às vezes, por um longo período Só que a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã Então a sugestão Quer adquirir um bem? Quer adquirir uma televisão de 60 polegadas? Pois que passa É um direito seu, você recebe a mais Mas só que ao invés de você fazer uma prestação Você abre uma poupança E vai guardando o dinheiro da sua aposentadoria Até você conseguir chegar na loja e comprar à vista Não faça prestações prolongadas Não se comprometa com o aluguel mais alto Do que o que você já recebia Enquanto estava trabalhando sem a sua aposentadoria Para que você não passe por apertos depois É apenas umas pequenas dicas Que a gente tem visto alguns colegas aqui Passando apertado Tendo grandes dificuldades Por não ter tido este planejamento Por não ter feito essa organização prévia Antes de fazer a solicitação da aposentadoria E que cada vez está mais difícil O INSS tem tentado dificultar De todas as formas A concessão de qualquer benefício Quer seja aposentadoria Quer seja auxílio-doença Não importa Tem tentado dificultar a concessão dos benefícios Alegam que a previdência está quebrada Alegam que não tem dinheiro para pagar os benefícios Que os trabalhadores que fazem a contribuição têm direito Só que nós sabemos que não é bem isso que acontece A previdência tem muito dinheiro O que ocorre é que quando ela foi formulada Ela deveria ser tripartite Ter recursos do governo Ter a contribuição dos empresários E a contribuição dos trabalhadores Ocorre que o governo não põe a sua parte Muitos empresários sonegam ainda E sonegam muito E a previdência por sua vez Não faz a devida fiscalização Aí fica um rombo Os trabalhadores Obrigatoriamente Já vêm descontado do seu contra-cheque Só que esses valores Muitos empresários Não fazem um repasse para a previdência Não fazendo esse repasse Obviamente fica um rombo Só que a culpa é do trabalhador? Não E hoje querem jogar responsabilidade Para cima dos trabalhadores A previdência está falida Entre aspas Que é o que eles dizem Que está falida Mas não está Falta fiscalização sim Falta fiscalizar as empresas Que estão devendo E devendo muito Falta o governo também Fazer a sua parte Dando a sua contribuição Para que as coisas se ajustem Agora não é isso que querem Querem apenas É retirar do trabalhador Dificultar que ele receba um benefício Dificultar que ele tenha Uma aposentadoria decente E não é isso que a gente espera Então vocês vão ver um pequeno vídeo Onde mostra um pouquinho dessa dificuldade E logo logo após o intervalo A gente retorna Todo trabalhador brasileiro Ele é obrigado a pagar previdência O trabalhador empregado Na própria folha de pagamento Já sai a contribuição para a previdência Então durante toda a vida laborativa Ele não terá problema Porque ele tem a vida regularizada Aquele que deixa de trabalhar E vai trabalhar como autônomo Ele tem que depois Pegar esse mesmo número de inscrição Pode ser o PIS Pode ser o PASEP Ou pode ser a contribuição Que ele já tenha No INSS E continua pagando Por meio de boleto bancário A contribuição da previdência Vai somar-se tudo Todas as contribuições E tendo a carência mínima Ele vai ter direito a aposentadoria Na época oportuna Para aquele que é profissional liberal Seja qual for a profissão Ele também faz a inscrição na previdência E começa a pagar De acordo com a renda que ele recebe Não necessariamente Ele tem que pagar um salário Depois dois, três Como era antigamente Ele vai pagar de acordo com o que recebeu No mês que ele puder pagar o teto Ele paga o teto No mês que ele puder Ele pode reduzir E assim vai E no final Ele vai ter uma média Dessas contribuições Que vai ser associada à idade dele Vai ser associada à expectativa de vida E vai dar um salário básico Para esse benefício Então um leque de benefícios Que tanto tem direito ele Como a família No caso da mulher que tem salário de maternidade Ela passa quatro meses em casa E recebeu da previdência Esse benefício Para os casos de doença Um ano de carência E se tiver um acidente De qualquer natureza Não há carência Tendo uma contribuição em dia Já começa o benefício O regime Da previdência social É o regime de solidariedade Uma geração mantém a outra A geração que ia trabalhar hoje Já mantém os trabalhadores do passado Que são aposentados E serão mantidos Pela geração do futuro Para o trabalhador urbano Essa previdência Que ele está pagando hoje Ele consegue pagar Todos os trabalhadores urbanos Nós temos um problema Que não consegue fechar esse caixa Porque também são segurados Da previdência Os trabalhadores rurais E os trabalhadores rurais Não têm uma fonte de custeio Então ele recebe pagamento Sem ter contribuído anteriormente Então para isso O governo financia O Tesouro Nacional Financia esses pagamentos Na verdade o trabalhador não paga Esse valor Esse percentual Ele paga de 8% a 12% O restante que paga É o empresário A empresa A empresa complementa Essa contribuição Mas a contribuição também Não é só essa O autônomo Como ele paga por conta própria É só ele que paga Ele paga 20% Do rendimento dele Entre o mínimo ou o teto Mas nós temos A contribuição mais simples Para aquele que ganha menos Que vai se aposentar A sua prioridade Que é só 11% desse valor Então já fica mais simples Mais barato E vai ter direito A um salário mínimo E para a dona de casa Aquela que está inscrito No cadastro único Dos programas sociais Ela pode pagar Somente 5% E fica ainda mais tranquila Assim Não é mais fácil De contribuir E ter direito A aposentabilidade O sindicato é quem procura a solução Defendendo o empregado Da ganância do patrão Sendo sócio do sindicato Você poderá desfrutar Dos benefícios que ele oferece Departamento jurídico Departamento médico Curso de informática Colônia de férias Em Tamoios Segundo distrito De Cabo Frio Atendimento na secretaria Para esclarecimentos E diversos convênios Para ser sócio Basta comparecer Na sede do sindicato Que fica na avenida Alberto Browne 4, sala 113 Tendo a carteira de trabalho Identidade CPF E o último contra-cheque Em mãos Seja sócio E fortaleça O seu sindicato O sindicato é quem procura a solução Defendendo o empregado Da ganância do patrão Retornamos do intervalo Vestuário em Foco Junto com vocês E vocês viram a dificuldade Que a Previdência Social Vem criando Para que você consiga Um benefício Consiga uma aposentadoria Tem mais um vídeo agora Que nós vamos ver junto Que mostram as novas regras Da aposentadoria Quem tem direito Quem não tem Como fazer Veja junto comigo Olá Sou Suzy Estou recebendo aqui Nossos estúdios O doutor Fernando Gonçalves Dias Ele que é especialista Nesse assunto E vai esclarecer Todas as suas dúvidas Para você trabalhador Para você aposentado Sobre as recentes alterações Mudanças que ocorreram Na Previdência Social Anunciadas pelo governo federal Mas antes de explanarmos Sobre isso Eu gostaria de primeiramente Te dar as boas vindas Doutor Fernando E pedir para o senhor Esclarecer para quem está em casa Sobre o julgamento do EPI Que ocorreu recentemente também Suzy No caso do EPI Que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal No ano passado E que nós tratamos aqui Em entrevista Gostaria de dizer para você Trabalhador Que nós vencemos Essa batalha Agora O simples fato De constar no seu PPP A informação sim Que o EPI Foi eficaz Não é mais suficiente Para o INSS Indeferir Negar a sua aposentadoria O mesmo vale Para os juízes também Da primeira e segunda instância Eles também Estão vinculados A essa decisão Do Supremo Tribunal Federal Ou seja O que o STF decidiu? Ele decidiu Que no caso do ruído O PPP Que vier com a informação De que o EPI Equipamento de Proteção Individual Fornecido pela empresa E que ela Atesta no documento No PPP Que esse equipamento Foi eficaz Essa simples informação Que antes retirava O seu direito Não retira mais Esse mesmo raciocínio Suzy Eu levantei Uma questão De ordem Lá no Supremo Para que eles Estendessem Esse entendimento Também para aquelas pessoas Que trabalham expostas Aos agentes químicos Ou trabalham Com eletricidade Também Porque essas pessoas Também são merecedoras Da aposentadoria especial Tanto quanto aquelas pessoas Que trabalham com ruído Porém o ministro Barroso Como o julgamento Já estava Consumindo toda uma sessão Já estava Quase que encerrando a sessão Ele preferiu Delimitar Para a questão do ruído Porém Esse mesmo entendimento Os juízes podem Assim como o INSS Aplicar para quem Trabalha também Num ambiente exposto A agente químico Ou com eletricidade Ou em ambiente hospitalar Com agentes biológicos Que são os casos Dos profissionais de saúde Enfim A questão do EPI Então está superada Mas existe a possibilidade Se o INSS conseguir Comprovar que de fato O equipamento De proteção individual Eliminou Ou neutralizou O agente nocivo Aí sim o INSS Poderá indeferir A sua aposentadoria Mas como que o INSS Vai ter que fazer Essa prova Obtendo documentos Junto ao empregador E como que ele Obtém esses documentos Junto ao empregador Ou através De uma ação fiscal O fiscal da Previdência Social Vai até a empresa E obtém a cópia Desses documentos Como documento De entrega do equipamento Documento que comprova O treinamento A fiscalização A higienização E a troca periódica Desses equipamentos Ou seja É uma prova difícil Do INSS conseguir produzir Ou então O INSS E assim ele tem feito É se utilizar Do Se utilizar do senhor mesmo Que vai lá fazer o pedido Junto ao posto do INSS Aí o INSS Emite uma carta De exigência Para que você volte Retorne até o seu empregador Para Dele pedir Essa documentação Nesse caso O senhor não deve produzir Por que? Vai fazer prova Contra o seu direito Como esse ônus Que nós dizemos No processo No meio jurídico Esse ônus Cabe ao INSS Ele que deverá Produzir essas provas Então fique muito atento Cuidado Que em levar O documento Para o INSS Porque esses documentos Poderá prejudicar O seu direito Doutor Fernando Então diante dessas informações Que o senhor acabou de me passar É certo Que eu entendi Que agora o INSS Não pode mais negar A aposentadoria Ao trabalhador? Exatamente Suzy O simples fato Agora de constar No PPP Que a empresa Forneceu equipamento De proteção individual E que esse equipamento Ele foi Ele foi considerado eficaz Não é suficiente Mais para o INSS Em definir a sua Aposentadoria especial Ou seja O INSS vai ter Que considerar O mesmo entendimento Deverá ter os juízes Também De todo o país Porque essa decisão Do STF Ela vincula Todo o poder judiciário Primeira e segunda instância E vincula também O INSS Então doutor Fernando Em qual situação O tempo especial Poderá deixar De ser reconhecido? Olha Nos casos Suzy Que a empresa Conseguir comprovar Através de prova documental Que o equipamento De proteção individual Realmente eliminou Ou neutralizou O agente nocivo Dentro do ambiente Como que é feita Essa prova? Geralmente essa prova Ela é documental A empresa terá Que fornecer cópias Da entrega Dos equipamentos De proteção individual É uma prova Difícil de ser produzida Porque são muitos documentos E nem sempre As empresas Têm esses documentos Arquivados Ela deverá comprovar Que treinou O trabalhador Para utilizar O equipamento individual Ela vai ter que comprovar Que fiscalizou O uso Desse equipamento De proteção E ela vai ter que comprovar Que higienizou E fez as trocas periódicas De acordo com As orientações Do fabricante Desses equipamentos De proteção Então o trabalhador Deverá tomar muito cuidado Quando for fazer O seu pedido De aposentadoria Suze Junto ao posto Do NSS Principalmente No posto Prisma Que é um convênio Que as grandes empresas Têm com o NSS E que instalam Um posto do NSS Dentro das empresas Das maiores empresas As vezes o trabalhador Para economizar Tempo Para não ter que ir Até o centro da cidade No posto Mais rápido Ele procura esse prisma Só que esse prisma Por ele estar dentro Da empresa Ele vai ter mais facilidade Para obter prova documental Em desfavor Do trabalhador Então assim A dica A orientação Evite o posto Prisma Dentro das empresas E quando for fazer A sua solicitação Da sua aposentadoria Junto aos postos Do NSS Na cidade Tome muito cuidado Para não fazer prova Contra o seu direito Se o NSS Começar a te exigir Comprovação De que foi entregue O equipamento De proteção individual Que houve troca Higienização Que é uma obrigação Do NSS Produzir essa prova Você deve tomar Muito cuidado Porque você poderá Estar fazendo prova No sentido de De impedir a concessão Da sua aposentadoria especial E agora eu gostaria Que o senhor falasse Como que o NSS Pode reunir essas provas Olha Suzy O NSS Ele tem o poder De fiscalizar Ele pode ir até a empresa Ele pode pedir um ofício Para a empresa Para o empregador Daquele trabalhador E solicitar Essa prova documental Só que geralmente O NSS Ele acaba utilizando Do próprio trabalhador Trabalhador Vai lá no seu empregador Busque documentos Para facilitar aqui O indeferimento Do seu pedido De aposentadoria É lógico Que eles não falam Que eles não vão falar Para o trabalhador Que a finalidade É negar a aposentadoria especial Suzy Mas a finalidade é essa Quando o NSS Ele pede As famosas cartas De exigência Pedindo ali Para o trabalhador Providenciar Essa documentação Que é de obrigação Do NSS Ele está transferindo Ao trabalhador Uma atribuição Que é dos fiscais Do NSS E contra os interesses Daquele segurado Então tome muito cuidado Quando for aposentar Saiba que você tem que levar Apenas A carteira de trabalho E os PPPs São documentos Que chamam-se Perfis Profissiográfico É um formulário É um formulário padronizado De preenchimento Obrigatório Por parte das empresas Para que o NSS Possa conhecer O seu ambiente De trabalho Para classificar Ou não A sua atividade Como especial Seja para conceder Um acréscimo De 40% Para concessão Da aposentadoria integral Seja para concessão Da aposentadoria especial Então muito cuidado Ao providenciar Aquela documentação Que o NSS Exige aí De você No momento Do requerimento Da aposentadoria Doutor Fernando Nós estamos falando Para milhares e milhares De pessoas Então vou fugir Um pouco da pauta Vou fazer uma pergunta Que me veio aqui Nós estamos falando Com pessoas que são leigas E não são leigas Não seria mais viável Recorrer a um advogado Para poder passar Todas as informações Necessárias Exatamente Suzy Veja bem A aposentadoria especial Seja especial Seja por tempo De contribuição É um patrimônio Do trabalhador E por ser um patrimônio E um patrimônio Que vai acompanhá-lo Até o último dia Da sua vida Que no caso É a aposentadoria E depois que ele For embora também Deus o chamar Você vai deixar Resguardar a família Resguardar a família Que são seus dependentes Então é interessante Que fazer um pedido De aposentadoria É necessário Por precaução Que você busque Pelo menos A orientação De um profissional De um advogado Especialista na área Especialista na área Isso é muito importante É o advogado Ele é como o médico Você não vai procurar Um médico ortopedista Para fazer uma cirurgia Do coração Ou da visão O advogado é a mesma coisa Tem o advogado criminal Tem o advogado cível O advogado trabalhista O tributário Enfim E o previdenciário também Procure orientação Temos bons advogados Hoje no país Que atuam nessa área De direito previdenciário Não faça o seu requerimento Da sua aposentadoria Sem ao menos conhecer Qual será o valor Da aposentadoria Que é possível Viu Suzy Antes de fazer o requerimento É possível saber Com quanto vai aposentar Nossa isso é muito interessante Muitas pessoas Caram curiosas Em relação a isso É uma simulação Que pode ser feita Também pelo site do INSS Mas os advogados Geralmente eles tem Um programa próprio Que eles conseguem Alimentar esse programa Com todos os seus salários De contribuição Para descobrir Então qual será O valor da sua aposentadoria Porque às vezes Suzy Compensa o trabalhador Postergar Um, dois, três, quatro meses Para aumentar o valor Para aumentar Porque uma vez Concedida a aposentadoria É possível a revisão? É Mas é mais difícil Consome mais tempo Então antes de Incorrer no erro Procure a orientação O advogado na área Da previdência Agora eu quero falar Mudar de assunto aqui Sobre a previdência social Ainda As mudanças que ocorreram Na previdência social Anunciadas recentemente Pelo governo federal Foram aprovadas Pelo congresso nacional Gostaria que o senhor Comentasse a respeito Por favor Ok Suzy Realmente A medida provisória 664 Editada pelo governo federal Ela trouxe mudanças Significativas Para quem vai se aposentar Para quem vai pedir O benefício de Auxílio de doença Auxílio reclusão Para os familiares Daquelas pessoas Que estão presas São basicamente Esses três benefícios Que houve Uma significativa mudança No caso da aposentadoria O trabalhador agora Terá que comprovar 95 pontos Se ele quiser Sair fora do Fator previdenciário Não são 95 anos São 95 pontos Exatamente Suzy Não são 95 anos O senhor não precisa Ter 95 anos Nem a senhora Precisa ter 85 anos O que a senhora Ou o senhor Tem que ter São Uma pontuação mínima No caso do homem 35 anos de contribuição E 60 anos de idade A somatória Suzy Da idade Com o tempo de contribuição Nós temos que encontrar 95 pontos Então pode ser Que o senhor Não tenha os 60 anos Tenha 59 Porém tenha 36 anos De contribuição Somou os dois Encontrou 95 Pode se aposentar Para cada ano A mais de trabalho Um ano a menos de idade Já no caso da mulher 85 pontos Ou seja 30 anos de contribuição E 55 anos de idade Bom Até quando Vale essas regras Para substituir o fator Para sair fora do fator Até 31 de dezembro De 2016 Então não é permanente Não, não é permanente Certo A partir de janeiro De 2017 Aí a pessoa Aumenta um ponto No caso do homem Passa de 95 Para 96 pontos E no caso Da mulher De 85 Para 86 pontos Ou seja O homem terá que comprovar A partir de 2017 61 anos Mais 35 de contribuição Ou 36 anos de contribuição E 60 anos de idade E a mulher 30 anos de contribuição E 56 anos de idade Podendo compensar Menos idade Com um tempo a mais De contribuição A partir de 2018 A partir de 2018 Já muda Aumenta mais um ponto Enfim Até alcançar 90 100 Que é 90 pontos Para a mulher E 100 pontos Para o homem Quando que essa mudança Ela vai ocorrer? A partir de Janeiro de 2022 A partir de janeiro De 2022 Quem não atingir Essa pontuação Terá que comprovar 100 pontos No caso do homem Que é 35 anos de contribuição E 65 anos de idade E no caso da mulher 60 anos de idade E 30 anos de contribuição Então é interessante Que Para quem está faltando aí Falta pouco Para atingir Essa pontuação De 85 pontos É interessante A pessoa tentar buscar Aumentar Essa pontuação E é possível Aumentar? É possível Aumentar sim Como? Computando Pedindo reconhecimento De tempo rural Às vezes o senhor Trabalhou no meio rural Quando criança Junto com os pais Junto com os avós Esse tempo rural Ele é possível Ser computado Para aumentar O tempo de contribuição Mesmo sem Nenhuma contribuição Na época Tempo de exército Tempo de Que é o serviço militar Tudo é possível Ser computado Para elevar Essa pontuação Tempo de estudo Em colégio técnico Senai Por exemplo Colégio agrícola Outra maneira Também De se apurar De aumentar Essa pontuação É se você tiver Trabalhado Como autônomo Que é o trabalhador Independente Significa trabalhador Independente E não ter contribuído Com a previdência social Um exemplo De que forma Agora eu fiquei curiosa Então veja bem Suzy Se o trabalhador Exemplo Ele trabalhou de 1990 Até 1995 Por conta própria Ele não contribuiu Nesse período Ele pode procurar O posto do INSS Fazer um reconhecimento Desse tempo Explicar Que trabalhou Nesse período Levar algum documento Que comprove Cópia de declaração De imposto de renda Uma fotografia Testemunha Enfim Aí o INSS Vai autorizar O senhor A recolher O senhor Ou a senhora A recolher Esses 5 anos Compensa Por quê? Exemplo Se você hoje Mulher Tem 80 pontos Se você tiver Trabalhado 5 anos Sem carteira assinada Porém conseguir Comprovar Para a previdência Que nesse período Você exerceu Uma atividade remunerada Você pode ter Receber autorização Para indenizar o INSS E aumentar De 80 para 85 E aposentar O mesmo vale Para o homem também Que hoje está aí Com 90 pontos Precisa ter os 95 Se ele tiver 5 anos 1 ano de rural Mais 1 ano De colégio técnico E 3 anos De trabalho autônomo Ele poderá levar Essa pontuação De 90 para 95 Agrega O que o senhor achou Dessa situação Dessa substituição Do fator previdenciário Pela regra que foi criada Porque a sua opinião É muito importante Olha Suzy Eu acho que O fator previdenciário Primeiro Eu entendo que ele É inconstitucional Ele nem deveria Ter sido criado Foi criado Na época Pelo então Fernando Henrique Cardoso Ex-presidente Partido do PSDB Em 1999 Por que o fator previdenciário Foi criado Porque o governo do PSDB Ele tentou E não teve sucesso Quando houve uma grande reforma Na previdência social Em 1998 Ele tentou introduzir a idade mínima De 65 anos para o homem E 60 anos para a mulher Mas o congresso Ele não conseguiu êxito Não conseguiu a votação mínima Eles tiveram 307 votos E precisavam de 308 Enfim Aí o Fernando Henrique Muito sabido Ele foi lá e falou Opa, peraí Eu vou introduzir isso De uma outra maneira Já que o congresso Não aceitou Eu vou criar uma medida provisória E criou uma medida provisória Que é uma maneira De aprovar Uma lei mais rápido Porque ela tranca A pauta do congresso nacional E logo em janeiro Ele levou Ele criou essa medida provisória Que foi convertida em lei Por quê? A medida provisória As pessoas talvez não saibam Assim, a maioria das pessoas Talvez não saibam Ela tranca a pauta Então hoje na pauta Tem lá 10 assuntos Aquela pauta Não pode ser julgado Nenhum outro assunto Sem antes ser apreciado Aquela medida provisória Então assim O debate de ideias Entre as diversas facções Que ali existem Que são os partidos Os nossos representantes Eles não conseguem Ter esse debate Então eles acabam Aprovando ali De forma célere Sem muita discussão E foi o que ocorreu Infelizmente Mas naquela ocasião O partido de oposição Ingressou com uma ação Civil pública Perdão Com uma ação Com uma ADIM Ação direta de inconstitucionalidade Contra essa lei Essa ação foi protocolada Junto ao STF Em 99 1999 Ou seja Há 16 anos E até hoje Ela não foi julgada Nós inclusive Estamos pedindo Estamos pedindo Para o STF O nosso ingresso Nesse processo Para que a gente Possa contribuir Com esse julgamento Para que então A gente consiga Que seja declarada A inconstitucionalidade Bom, se for declarada A inconstitucionalidade Suzy O que vai acontecer O que vai acontecer É que os benefícios Todas as aposentadorias Serão recalculadas Sem o fator previdenciário E o melhor As pessoas irão receber Valores atrasados Então a nossa ideia A nossa intenção É que essa lei Seja declarada inconstitucional Porque de fato Ela é inconstitucional Porém a matéria É de direito E eu não vou Poder explicar aqui Através de um vídeo Mas ela é inconstitucional Porém nós temos Que aguardar A decisão Do Supremo Tribunal Que é o guardião Da constituição E nós pretendemos Ir até o STF Para contribuir Com a corte Com os nossos conhecimentos Sobre essa matéria Bom, em primeira instância Aquela pessoa Como essa ação Já está há 16 anos O que nós estamos fazendo? Ajuizando ações Perante a justiça Primeira instância E pedindo a declaração Da inconstitucionalidade Dessa lei E nós já Temos êxito Já em algumas ações Que o juiz Já declarou A inconstitucionalidade E mandou o INSS Recalcular O benefício Sem a incidência Desse fator Nós já temos Decisões nesse sentido No estado de São Paulo São Paulo capital E Campinas Também E acreditamos que Nós vamos conseguir Em outras instâncias Do país também Mas o melhor mesmo É que o Supremo Tribunal Federal Coloque em pauta E julgue Essa ADIM Ação direta De inconstitucionalidade Que está lá Aguardando pendente De julgamento Há 16 anos Doutor Fernando Essa seria uma solução Mas falando em eleições Um detalhe É um assunto muito delicado Mas está batendo Na porta O que o senhor vê Que pode ocorrer Com mudanças Em relação à Previdência Com essas eleições Olha então Suzy Na verdade Como as eleições Estão aí Próximas As eleições municipais Os deputados Eles já cuidaram De fazer Criar um cenário Positivo Juntos A sociedade Que foi a criação Do fator 85-95 Quando eles deveriam ter Na verdade Ter criado Não essa regra 85-95 Porque está trocando Seis por meia dúzia Porque exigir Do trabalhador Que ele aguarde Uma idade mínima Se ele já preencheu O tempo mínimo De contribuição A meu ver É inconstitucional Também Mas tudo bem É matéria de direito Eu não vou discutir Aqui no vídeo O que eu acho Que o congresso Tinha que ter feito O mesmo congresso Que aprovou O fator previdenciário O que ele tinha Que ter feito Era criado Uma outra lei É para estipar Tirar o fator previdenciário E não trocar o fator Substituir o fator Como eles fizeram Pela regra 85-95 E aí me coloquei No lugar de quem Acabou de se aposentar Antes dessas mudanças Serem anunciadas Tem como fazer Uma revisão Dessa aposentadoria? Suzy, tem sim Tem Tem muitas pessoas Que fizeram o requerimento Da aposentadoria Esse ano Porque as mudanças Ocorreram dia 18 Foi agora De junho de 2015 Foi agora praticamente Mas teve gente Que fez o pedido em maio E agora? O que eu faço? Poxa, em maio Eu tinha 95 pontos Eu tinha 35 E eu tinha 60 anos de idade Ou eu tinha 50 anos de idade E tinha 45 de contribuição Que é perfeitamente possível E agora? Veio a lei Se eu tivesse esperado Mais um ou dois meses Eu iria sair fora do fator E o fator comeu 40% da minha aposentadoria O que eu posso fazer? Bom, o que o senhor pode fazer É o seguinte O senhor e a senhora Que estiver nos assistindo Se o senhor não tiver recebido A carta da Previdência Social ainda A carta de concessão Falando que Parabenizando Falando que o senhor Foi aposentado O senhor Não receba O primeiro pagamento Procure o posto do INSS E cancele O INSS vai aceitar Esse cancelamento Aí o senhor pode Fazer um novo pedido E sair fora do fator previdenciário Isso vale para o homem Isso vale para a mulher Agora, Suzy Se essa Se o trabalhador Tiver feito o requerimento E já tiver recebido O primeiro valor Primeiro provento De aposentadoria Ou sacado O fundo de garantia Com uma certidão Que o aposentado Assim que ele aposenta Ele recebe uma certidão Para levantamento Do PIS e do FGTS Então assim Se ele já tiver levantado O PIS ou o FGTS Com essa certidão Ou sacado O primeiro pagamento Aí o INSS Ele não vai querer Cancelar a sua aposentadoria Qual que é o caminho? O caminho é da justiça Porque na justiça Você poderá explicar Para o juiz Que você quer devolver Aquele eventual Um ou dois salários Que você tiver recebido Para que você faça Um novo requerimento E se beneficie Dessas novas regras Aí existe uma terceira hipótese Daquela pessoa Que já aposentou Há muito tempo Suzy Em 1997 98 2000 Enfim Que já se aposentou Há mais de 10 anos Ou há um ano Ou dois anos E continuou contribuindo Com a previdência Naquela época A pessoa não preenchia Os 95 pontos Essa situação é recorrente Muita gente faz isso Exatamente A pessoa aposenta Até porque Em razão do valor Da aposentadoria Que não Não compensa É, não compensa A pessoa ganha lá 5 mil reais E aposenta com 3 mil 2 mil ou menos A pessoa acaba Permanecendo na ativa E contribuindo Com a previdência social Essa pessoa Que aposentou E continuou Contribuindo Com a previdência social Ela pode pedir O que nós chamamos De desaposentação O que é a desaposentação? Olha, a desaposentação Suzy É a renúncia Da aposentadoria atual Por uma outra Mais vantajosa Mas quando se fala Em renúncia Não, não para De receber Suzy É interessante Não para É uma dúvida Também dos trabalhadores Poxa, eu vou Já estou com um passarinho Na mão Eu vou soltar Para pegar dois É um risco Não, mas nesse caso Não Por quê? Porque o trabalhador Ele vai acionar O poder judiciário Porque o INSS Não concede Essa troca Dessa aposentadoria Está em discussão Também junto ao Supremo Tribunal Federal E no Congresso Nacional Então o INSS Não pode Porque o INSS O INSS Só pode fazer Aquilo que está na lei Não existe uma lei Hoje Falando que A desaposentação Ela é possível Então qual que é o caminho? O caminho é da justiça Procure o poder judiciário E peça essa troca Que é a desaposentação O poder judiciário Só vai Determinar o INSS Autorizar o INSS O cancelamento Da sua aposentadoria atual No momento que ele conceder Uma aposentadoria mais vantajosa Então ele cancela Ato contínuo No mesmo momento Ele já habilita Uma outra aposentadoria melhor E o interessante Suzy Que existem casos Que é possível Sair do salário mínimo E ir para o teto Logicamente Tem um processo aí Logicamente Se essa pessoa Após aposentado Ela tiver contribuído Com a previdência social Sobre o teto Ou ainda que não Seja sobre o teto Que ela tenha uma idade Um pouco mais elevada Para ela se beneficiar Do fator É uma outra regra É uma outra regra Estou fazendo esse comentário Porque a gente já teve casos De troca De aposentadoria Que nós conseguimos êxito Que passou de salário mínimo Para o teto Saiu de R$ 788 Para R$ 4.600 O trabalhador Ficou extremamente feliz Foi matéria Inclusive de notícia Aí nos jornais Em manchete No jornal agora Muito obrigada Doutor Fernanda Continue acompanhando As nossas entrevistas Para você ficar informado De todos os seus direitos E tudo o que acontece Sobre a previdência social Vocês viram Que há possibilidade Quando a previdência social Ela se recusa A cumprir com o seu papel De conceder os benefícios A que você tem direito O judiciário existe Para ele ser utilizado Então se você não conseguir Mesmo após a entrada Com o processo administrativo Você entra com a ação judicial Para conseguir E conquistar o seu direito Vamos já chegando ao final Agradeço a presença de vocês A participação constante Neste programa Deixo aqui um grande abraço Hoje para o senhor Oliveira Que é o guarda municipal Ali da Câmara de Nova Friburgo Que está sempre acompanhando Do nosso programa E ele já me falou Que um determinado dia Um carro igual ao meu Ficou do outro lado Da calçada Ele ficou o dia inteiro Vigiando Achando que era o meu Então pelo carinho Seu Oliveira Um grande abraço Ao senhor E a todos aqueles Que nos acompanham Até o próximo programa Se Deus quiser Lá vem a costureira A mulher trabalhadora E o povo do vestuário E chegam cedo Não tem hora de parar Porque a vida é muito dura E é baixo o salário E tem patrão E só pensa em produção E não quer reclamação Nunca fala em registrar Mas nossa gente Com isso não está contente Pois quer tudo diferente E por isso vai lutar O sindicato O sindicato é quem procura a solução Defendendo o empregado Da ganância do patrão O sindicato é quem procura a solução Defendendo